Oi, oi pessoal, Patrícia Ângelo aqui. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre tráfego pago e tráfego orgânico. E aí, qual será que é o melhor tráfego? Orgânico ou pago? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm quando iniciam no seu negócio online, seja com o próprio produto, seja trabalhando como afiliado, seja com uma loja virtual e etc. E antes de mais nada, pra você que tá vendo esse vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho inscrever-se. E se você estiver me vendo pelo Facebook, aproveita e já curte aí a minha fanpage. Então vamos lá, pessoal. O que é tráfego orgânico? Bom, tráfego orgânico é todo tráfego que vem de graça pro seu projeto. É todo tráfego que chega sem que você precise fazer anúncio, sem que você precise pagar nada pra essas pessoas chegarem nas suas mídias, tá? No seu negócio, no seu blog, na sua fanpage. E o tráfego pago é quando você paga pra aparecer pra um público X, tá? Então assim, você tá pagando pra trazer pessoas para o seu negócio, tá? Um exemplo, assim, básico, vamos supor uma loja, um comércio. Onde todo dia passam pessoas na frente daquele comércio, tá? Aquelas pessoas que estão passando ali na frente é um tráfego orgânico, tá? São pessoas que estão passando ali involuntariamente. Então quer dizer assim, se sua oferta for boa, as pessoas com certeza vão entrar no comércio e vão estar adquirindo um produto dessa pessoa, tá? A mesma coisa acontece com a gente que trabalha online. Através do tráfego orgânico, as pessoas vão ver ali as suas postagens ou no seu blog, na sua fanpage ou no seu canal do YouTube. Vão ver. Se aquele conteúdo for interessante, for legal, elas vão se inscrever, elas vão comprar um produto que você esteja indicando e etc, tá? Por isso que eu sempre prezo entregar conteúdo de qualidade, tá bom? Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos. Isso é o principal. É como uma oferta, uma oferta bem feita. Uma oferta bem feita atrai pessoas para estar comprando o produto, ok? Então vamos lá. Agora o tráfego pago, você... Vamos supor, você vai lá, você quer promover um produto de maquiagem. Vamos supor, estética e maquiagem. Aí você direciona para um público, vai de mulheres de 18 a 45 anos, vamos supor. E você cria esse anúncio direcionando para esse público, tá? Vamos supor que esse anúncio tenha sido feito através do Facebook Ads, que é uma das principais plataformas de tráfego pago, tá? O Facebook Ads é o que o pessoal mais usa hoje em dia para estar gerando tráfego, tá? Então vamos lá. Aí você... A pessoa está lá na timeline dela do Facebook. De repente você direcionou... Lembrando que você direcionou o seu anúncio para aquela pessoa, tá? De repente ela se depara com o seu anúncio. Fala, nossa, que interessante. Ah, maquiagem tal, tal, tal. Ah, curso de maquiagem, não sei o quê. Aí a pessoa pega e clica no link. Você direcionou o seu anúncio para esse público. Mas se a sua oferta não for interessante, se o seu conteúdo não for de qualidade, a pessoa vai simplesmente passar batido no timeline dela. Aquilo ali não vai envolver. Então assim, o tráfego orgânico é o tráfego que tem mais qualidade para você. Porque as pessoas estão indo ali por impulso delas próprias. Elas estão procurando aquele tipo de conteúdo. Entendeu? E encontraram você. Porém, o tráfego orgânico é algo mais difícil de ser construído. Porque você tem que trabalhar várias estratégias, incluindo o SEO. Aí um monte de coisa. Você tem que trabalhar muita coisa para você estar conseguindo atrair esse tráfego orgânico para as suas mídias. Principalmente para quem está começando agora com blog e fanpage, é muito complicado o tráfego orgânico. Por quê? Dependendo do nicho que você escolheu para trabalhar, a concorrência é enorme. Então é meio complicado mesmo você conseguir atrair pessoas para as suas mídias. Já no tráfego pago você consegue isso de uma maneira mais fácil. Porque quando você está pagando, vamos supor, você paga o Facebook Ads para ele direcionar aquele conteúdo para a pessoa, para o seu público-alvo. Você pagando, as pessoas vão ver o seu conteúdo. Aí basta você construir um conteúdo interessante, um conteúdo de qualidade, para que elas possam clicar nos links que você disponibilizou ali na sua oferta. Então assim, você consegue gerar mais engajamento com o tráfego pago. Porém não é um tráfego tão qualificado quanto o tráfego orgânico que as pessoas estão procurando por aqui. No tráfego pago a pessoa está ali desinteressada, passeando ali pelo Facebook. E de repente ela vê ali um conteúdo que talvez interesse a ela, tá bom? Porque no Facebook é bem complicado. O Facebook ele não gosta que você poste links nas suas postagens. Então por esse motivo o tráfego orgânico ele é mais qualificado do que o tráfego pago. Mas o que eu aconselho para quem está começando? Se você tem um dinheirinho para investir no tráfego pago, invista. Porque isso vai trazer pessoas para as suas mídias. Porque no início vai ser muito difícil você construir autoridade, construir lista com tráfego orgânico, tá bom? Porque a concorrência é muito grande. São milhões e milhões de pessoas navegando na internet todos os dias. E são milhões e milhões de pessoas oferecendo produtos e serviços todos os dias na internet. Então assim, através do tráfego orgânico vai ser meio complicado, tá bom? Então se você tiver como investir, invista em tráfego pago. E quais são as mídias de tráfego pago que você pode investir? Facebook Ads, Google AdWords, Bing Ads e por aí vai. Tem várias plataformas que você pode estar trabalhando com tráfego pago, tá bom? Então basta você pesquisar aí e achar a que seja melhor para você, a que te traga um custo-benefício melhor, tá? Agora se você ainda não tem como investir, foca bastante em construir uma estratégia para trazer o tráfego orgânico para você. Você vai precisar estudar muito para você conseguir estar posicionando aí as suas mídias para conseguir trazer esse tráfego para elas, tá bom? Então o vídeo de hoje foi isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!